Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos aqui com o último bloco do Bandeirada, né? Você que tá aqui acompanhando pelo YouTube, né? Lembrando! Quando é que tem o Bandeirada no YouTube? O programa da terça-feira, meio-dia. Não tem errado. Horagem Brasília. Você que é do Acre, é 10 horas da manhã. Ai, que merda! Então, vamos lá então, dando sequência aqui ao nosso programa. Temos aqui os quadros fixos, né? O momento... Agora a gente vai falar do momento dos personagens, porque eu preciso de um teclado novo, porque o F já quebrou de vez. Os grandes nomes do esporte ao motor, agora, no quadro, Personagens da História. Personagens da História. Geralmente eu faria aquela piadinha do Harder's Understorm, que eu sempre acho que vai entrar essa parte, mas essa semana tá meio memes aqui. O personagem dessa semana é uma homenagem também, né? A um personagem que fez história no Autódromo de Interlagos durante quatro décadas, se eu não tô enganado. Quatro décadas, Eric, tanto no Autódromo quanto no Cartódromo. E você vê que uma pessoa é querida quando todos os envolvidos praticamente prestam homenagens. Sejam eles pilotos amadores, pilotos profissionais de kart, de turismo, de monoposto, da Fórmula V, da Stock Car, da Truck. E aí você encontra jornalistas, chefes de equipe, enfim. Todos prestando sua homenagem e a sua reverência a Ademir Capello. Vozerão... um gênio da voz. Locutor oficial do Cartódromo de Interlagos e locutor também, muitas vezes, do circuito do Autódromo de Interlagos, né? Para as provas, principalmente provas regionais, provas estaduais. Teve um infarto. Ele acabou sendo um mau súbito. Aos 72 anos de idade, ele nos deixa. E, bom... Falar o que, Eric? O cara era um gênio. Ah, Rodrigo, ele é locutor. Exato. A gente falou... Está lá nas redes sociais do Bandeirada o que é ser radialista. Não é só equipamento. É a voz. É você encantar com a voz. É o principal aspecto de trabalho. É a voz da pessoa. Quando você tem grandes locuções, você sabe transformar as simples palavras em emoções. É outra coisa, né, Rodrigo? Tipo assim, às vezes é meio que como se... É aquela coisa. É a voz de um local. Tipo, é que nem, por exemplo, se é no Maracanã, se você escutar aquele... Suderge informa. Substituição no Flamengo. Exato. Ou então aquela... Ou então a voz do Aeroporto Galeão, que acho que... Não sei se ainda é a mesma, né? E não sei se ainda existe também essa voz. Mas... Ou a loirinha. Ou a loira que... Eu não sei o nome dela, tá, queridos ouvintes. Mas é a loira que é a locutora do metrô de São Paulo. A voz inconfundível. Porque é igualzinha a voz de uma amiga minha. Próxima estação. Brigadeiro. Muito mais lenta que a minha, claro, tá? Mas é inconfundível o tipo de locução. Então, quer dizer, ele fica como uma marca, né? A voz de tal lugar. O Ademir era a voz de Interlagos. Não, pois é. E assim, foi... E assim, também era... Também era advogado, né? Ele formou pela... Ele foi diretor das relações institucionais da OAB de Jabaquara. Foi membro efetivo da Comissão Desportiva da OAB de São Paulo. E procurador de Justiça Desportiva do Autobismo de São Paulo, né? É, quer dizer, o cara... Não era só uma vozinha bacana. Era também... Tudo, né? Sim. É, Eric... Ele vai deixar saudade. Sim, na rua, como é que fala? Na rua, é o Campeonato Político de Kart. Tudo, tudo, tudo que se imagina em Interlagos, né, gente? Corrida do Senna... O cara era fera. Corridas do Ayrton Senna antes dele ser o Ayrton Senna. Campeonato Político de Kart, Copa São Paulo de Kart. Vários campeonatos, como eu falei, vários campeonatos regionais e estaduais no Autódromo de Interlagos. E não tem quem não vá sentir falta dele. Então, até aqui, anota a nota oficial da FASP, né? Federação de Autobismo de São Paulo. É, aqui, ó. A FASP lamenta informar o falecimento hoje de Ademir Capela. Há várias décadas, locutor oficial das provas de Interlagos. Ademir Capela era bem mais que a voz das competições regionais. Violonista na Zoraz Vaga, advogado de profissão. Ademir também atua como procurador do Departamento de Justiça da Federação do Autobismo de São Paulo. Extremamente afável e gentil com todos. Sua presença irradiava tratoriedade e simpatia. Deixe a esposa Eulália e muitos amigos conquistados em 72 anos de vida. O corpo será cremado na cerimônia reescrita às 16 horas de hoje. Hoje, no caso, foi domingo. Foi domingo, isso. No crematório da Vila Opina de São Paulo. Quer dizer, quando a FASP chega e fala Amigo, tu vê que o cara foi importante e a gente deixa aqui, claro, a nossa homenagem, né? E nossos sentimentos para os familiares e amigos desta lenda do esporte a motor. Não, Eric, você ia falar o negócio certo. Lenda viva. Sim. É. Sim. O nome dele vai ficar pra sempre. Sim. Não é daqueles que você pega, ah, morreu, pô, meus pêsames, põe outro no lugar. Não. Pra entrar alguém no lugar dele agora, que vai ter que entrar, é claro, precisa, mas vai ter que fazer muito pra honrar tudo que o Ademir foi. Pois é, né? Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro as notas. Vamos pro nosso... O show de horrores em Manaus que a gente só vê aqui nesse programa. Eu adoro isso. Só que não. O pior do fim de semana. É hora da Nota Zero. É hora da Nota Zero. Eu tinha um nome pro zero, só que eu esqueci. É, não, eu tenho e não vou esquecer, porque se desgracento tem o mesmo nome que o meu, Rodrigo. Só que graças a Deus eu não destruo... Eu não destruo soveterias. Sim, Rodrigo Ferronato. Rodrigo Ferronato. Eu falo porque... É o que fica nas redes sociais postando paz e amor pra todo mundo e na vida real quebrou uma soveteria porque foi indagado a usar máscara, ameaçou a dona do estabelecimento de porrada que ia quebrar a cara, que ia... E a hora que descobriram e foram pra cima dele e nós vamos te quebrar, nós vamos te arrebentar... Tudo se dá. Não, porque não aconteceu isso, não é bem isso, eu sou vítima, sabe? Ah, claro. Como é todo mundo dessa laia. E detalhe, isso foi aqui em Campinas. E detalhe, o bairro onde foi o bairro Flamboiã, um bairro de... um bairro classe A, cara. Um bairro de gente da nota. Sim. Exatamente, ó. Troféu Rodrigo Ferronato. Vamos lá, então. Troféu Rodrigo Ferronato. Agora fala pra ele vir aqui quebrar o de nós três e ver se ele sai inteiro. Vem aí, ó, animal. Bom, zero pro Ropintung? É, eu ia falar isso. Meu zero é só pra ele. É. Não tem outro. Olha, eu tenho, eu tenho, mas é fora do esporte motor, jogo rápido. Daniel Alves, do São Paulo. Ah, porque fez o que eu devia. Amiguinho, você tá, você tá afastado, se recuperando de uma lesão no braço, e aí filmam você batendo, batendo percussão, amiguinho? Ah, tá. Legal, né? Ah, o eterno loser. Claro, muito bom. Muito bom. Muito bom. Ah, mas eu ganhei a Copa das Confederações em 2013, dane-se. Copa das Confederações até a Dinamarca já ganhou. Grande bosta. O que mais? Só tá pegando aí, Rodrigo. Ah, eu vou... RK, pode botar... Felizmente, Eric, a gente pode falar do Pratama. Meio que tava com medo. A única coisa é que a gente não tem vídeo nem foto de como foi um acidente. Pois é. Mas só do fato dele ter ido pro Centro Médico e ter saído inteiro pra correr no dia seguinte já meio que faz menção. Porque não teve outra batida tão forte em Le Mans, não teve quase batida forte nenhuma. Nada que faça muito, que tenha que prejudicar. MotoGP também foi tranquila nesse ponto. E no Super Cars também foi só os salseiros lá. Agora, Eric, JR. Não tem outro. Pode trazer macarrão. De preferência o talharim original, tá? Por favor. Não aquele espaguete vagabundo de mercado. Talharim mesmo. De preferência da Frescarine. Nem existe mais a Frescarine, mas era o melhor que tinha. com bastante molho de tomate, queijo ralado de verdade mesmo. Porque é pra Francesco Banalho. Francesco, meu filho, você precisa mostrar resultado. Troféu Moisés. Ele já tá pendurado na equipe. A equipe já não te aguenta. E você cai sozinho, liderando a prova. Nem era na curva 12. Pra você cair sozinho. Parabéns. Não pode, Eric. Na boa, não pode. Parabéns. Você consegue ser mais burro que isso? Eu torço tanto por ele, Eric. Ele corre bem pra caramba. Enfim, fechamos. Por enquanto, zero. Ó, LE não tem nenhum. LE... Assim, tirando as frescurites de alguns aí, mas... Não tem nenhum. E... Fechou. Vamos por 10. Não, 10 é demorar pra gente falar, viu? É umas coisas bem longas pra falar. Mas é bom. É uma coisa boa. Ó, solta, né? Pra vinheta, por favor. Obrigado. O... Carlos deu sugestão de... Sim. Cadê o nome aqui? É o... Mário Sérgio Santos Costa. Que todo mundo conhece como Marinho. Que merda, hein? Tá, ô Carlos, explica brevemente por quê. Porque eu vou pôr um outro nome também pro troféu. Ontem, Santos e Botafogo fizeram um jogaço pelo campeonato. Ontem não, no domingo. Fizeram um jogaço pelo campeonato brasileiro. Perdendo as datas aqui. O jogo foi zero a zero. Todo mundo saiu do campo. E o Marinho ficou sentado no campo um minuto sozinho. Dando murro. Chorando. E você fala assim... É mimimi? Não. Ele tava chorando porque, tipo... Ele chorando porque ele... Pô, poderia ter ido melhor. Pô, tomei perigo pra caralho também, viu? Que seja, mas, meu... Sim, sim. Se você se cobrar a esse ponto e todo mundo fala assim... É, Marinho só fala asneira. Cara... Não fala e ele já tá... Ponto da vida com isso já. Se o Santos tá onde tá no campeonato brasileiro... É Marinho, João Paulo, que é o goleiro da base... Mais 10. Exatamente. Quer dizer, mais 9, perdão. É, mais 9. Por isso que eu falei o troféu Marinho. Sim. Porque, tipo... Poucas são as pessoas que, tipo... Meu... Eu poderia ter ido melhor. Capê da vida. Exatamente. Capê da vida e caiu. Parabéns. É. Daqui a pouco ele volta. Enquanto eu, Carlos, volto... Eu posso colocar o outro nome do troféu? Que vão ser os dois rebatizados. Safé. Carol Souber. Ah... Eu soube. Soube, né? O... Federação... De vôlei... É o seguinte... Vai apoiar... Eric, desculpa o termo... Queridos ouvintes, desculpem o termo... Pra você que tá ouvindo em horários... Tampe os ouvidos das crianças... Mas o seguinte... Confederação Brasileira de Vôlei... Vá pra puta que pariu... Tá... É... Mando mesmo... Tá... Apoiar censura... Cês tão de sacanagem com a nossa cara... Tá... Porque quando um monte de atleta Mauricinho apoiou... O traste que tá na presidência... Ninguém fez nota dizendo que não podia ter política envolvida... Agora porque ela catou o microfone... E falou mesmo... Fora... Bozo Hitler... Aí agora quer uma punição pra ela... Vai ser punida de forma exemplar... Ah... Pro inferno... O vôlei ficou um esporte desprezível no Brasil... Cheio de gente... Que vive em bolha... Sem a menor noção da realidade... Bando de emprestáveis... Isso sim... Bom... Também Eric... Você espera o quê de um esporte... É... Onde o Bernardinho entrega um jogo pra... Escolher adversário... Isso no Mundial de 2010... E ele acabou ganhando... Aí em 2014 tentou fazer a mesma coisa... Tomou 3x0 no lombo da Polona... Que deve tá doendo as bordas até agora... Então também vai ter o nome da Carol Soberg no troféu... Não... Eu acho... Eu acho isso bizarro, velho... É... É... Eu acho legal... Eu acho legal o seguinte... Quando alguém chega e fala... Quando alguém chega e questiona... Aí vocês estão fazendo uma censura... E o que que eles estão fazendo? Queridos ouvintes... A gente deixa aqui sempre claro... Tá... O Bandeirada sempre será contra a censura... Sempre... Entendeu? Sempre será contra a censura... E sempre será contra o nazismo... Em censura e em nazista... A gente bate até o olho parar no pé... Pois é... Vamos fazer nosso trabalho, né? Vamos começar com o Carlos... Isso ele voltou, né? Carlos, tá por aí? Sim, tô aqui... 10 pra Kevin Harvick... 10 pro Maverick Vinhares... Pela vitória também do... Nesse fim de semana... 10 pra André Adovizioso... Pela trollagem de colocar... Como... No macacão desempregado já... Apesar de não ter ido muito bem... E não posso deixar... 10 pra pôr esse pargaró... Por mais uma vez mostrar... O... Pra que ele veio na... Na KTM... Sim... E ele tá indo bem pra caramba, né? É impressionante... Opa! É que ninguém dava nada pro ele... E foi lá uma boa temporada na Tec 3... Depois daquela murchada... Foi pra... KTM... A KTM ainda tava começando... Andou lá atrás... Ah... Porque tá acabado... É... Quem é o espargaró... Aquele povo que nunca... Sentou a bunda numa moto... E gosta de falar... Asneira, sabe? Aham... Aliás... Tá repleto disso, tá? Eu vou dar 10 pro Havik também, Eric... Porque... De novo, ele mostrou porque é o The Closer... Nove vitórias no ano... Não dá pra entender como esse cara só tem um título na NASCAR... Não dá... Na boa... E eu ia dar 10... Não, eu ia dar 10 pro Vinales... Mas... Também tem a dose de... Da falta de sorte do... Do... Do Barnaia... Na verdade, meu 10 é pro Mir... Que vai mostrando que se a Suzuki melhorasse... Agora a moto... Ele vai se tornar um candidato a título em 2021... E se ele não ganhar esse ano... Do jeito que tá a moto GP? Pô, seria esplendido... Eu acho que seria o primeiro título da Suzuki... Desde o Kenny Roberts... Não o Roberts Junior... O Roberts... Não, minto... O Kevin Schwartz... Viajei... Tô achando que o Kevin Schwartz correu de Yamaha... Não... O Kevin Schwartz correu de Suzuki... O Suzuki não ganhou o campeonato desde 93... Isso aí qual é? Aliás, que moto linda... Aquela... Agora, Eric... Não tem como não dar 10... Pra duas pessoas... Primeiro pro Wayne Rainey... Pela demonstração... Verdadeira... De apoio... E emoção que ele teve... Com o pódio... Não foi um tipo... Um pódio... Do... Garrett Gerloff... No... No Mundial do Superbike... Porque o Superbike... Ele é uma categoria que... Ele é muito cruel com os novatos... E não deveria... Porque... Novatos sempre tem que existir... Mas quem se dá bem... São sempre os experientes... A história vai mostrando isso... Raro... Tem um piloto novato... Que chegou e mandou... Realmente... Os novatos comem o cupom... Que o diabo amassa... Nas categorias menores... Até tem experiência... Que era pra ser assim... Em todas as categorias... Mas não é... O cara chegou em terceiro... Batendo de frente... Com o Michael Vandermark... Tá... Tudo bem... O Vandermark tá de saída da Yamaha... Vai pra BMW ano que vem... Não... Ah... Você tá mais tempo aqui... Problema é seu... Tchau... Foi pra cima... Levou a bandeira americana... Pro pódio... Ele chorou... E o Rainy chorou mais ainda... Eu gosto disso... O Rainy teria todos os motivos... Pra olhar e... Desdenhar assim... Sabe... Não... Um tricampeão... De MotoGP... Se surpreende... E se emociona... Com o pódio do moleque... Que tá começando esse ano... No Mundial do Superbike... É sensacional... É uma lição pra todo mundo... De humildade... Sim... Com certeza... E o outro 10... Vai pras trincas femininas... Em tempos onde a gente... Sempre pede... Igualdade... Né... Principalmente a gente... Né... Nós três homens... E a gente vê tanto homem... Que só faz... Só faz cagada aí... Planeta fora... Né... E as vezes a gente... O que que... Sempre faz o apoio... Para as mulheres... A gente paga o pato... Por esse monte de trouxa aí... Que... Que se acha o... 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 O bonzão... Duas trincas femininas... Chegando no final da prova... Sendo a... Trinca... De duas... Que todo mundo subestima... Né... Que a Tatiana Calderon... E a Sofia Flush... E mais a Betis Kivissa... Que correu substituindo... A Katerine Led... Chegar na nona posição... Geraldo... Um total de 59 carros... É Eric... É para bater palma... É para festejar... É para comemorar... Muito... Essas meninas merecem... As seis... Que correram a prova... É Eric... Sensacional... Né... Aí o pessoal fala aqui... Ai mulher no volante... Perigo constante... Tá aí ó... Fazendo diferença... Nas 24 horas de Le Mans né... É só em Le Mans né... É... Amiguinho... Você acha que é bom? Faz melhor... Senta lá e faz melhor... Então exatamente cara... Porque é aquela coisa... Que nem a pessoa ficando... Ai porque o Robinho era ruim... Senta o rabo lá e vai pelotar... Pô... Eu estava lembrando até o Rodrigo... A saideira... A saideira aqui... Teve um vídeo do Desimpedidos... Que eles gravaram com o pessoal do Acelerados... O Robinho participando também... Aí eles resolveram... Resolveram... É... O Fred... O Fred Bolívia e o Paulinho... Resolveram fazer... Opa é o seguinte... Robinho bora andar de carro... Tá beleza... Era um... Era um carro cascudo né... Aí o... O... Isso foi aonde? Eu acho que foi no Velocitar... Acho que foi no Velocitar... Não sei se foi no Velocitar... O Acelerados normalmente tem essa no Velocitar... Então... Isso não... Aí... O... O seu Rubens né... Resolveu... Os caras lá... Os caras lá... Tudo... Tudo... Se cagando de medo lá... Ele... Ele afundou o pé no pedal... Os caras colados no vídeo... Para que é isso Robinho... Tá louco... E não sei o que lá... Pô... Mas... Que é isso... Para com isso... O cara morreu... Não sei o que lá... Os caras estão se cagando de medo... O Fred... O Fred então... Pô... Quando... Teve que trocar de cueca depois do final do negócio... O pessoal passava... Nunca mais eu vou usar o Rubinho depois dessa... Nunca mais... Ótimo... Né? Aproveita que você já deu a cutucada aí... Chega por hoje né... É isso aí Eric... Abraço pra você... Abraço pros ouvintes... Semana que vem tá cheio de corrida... Semana que vem tem Fórmula 1 na Rússia... Semana que vem tem... Tem 24 horas em Nürburgring... E aí a gente vai ter o WTCR correndo no Nord Stream... Ou seja imperdível... Tchau! Vamos lá então... Carlos vambora também... Chega disso aqui por enquanto... Chega... Obrigado a todos que nos ouvem... Fica em primeiro lugar... Eric obrigado... Rodrigo obrigado... Parabéns a nós... Pelo dia do Radialista... Semana que vem gente se encontra... Se possível... Fique em casa... Se sair... Usa máscara... Respeita todo o negócio... Se protege... Me protege... E todo mundo se protege... Abraço! Então é isso aí molecada... Essa foi mais uma edição do Bandeirada... Você que está ouvindo... Está ouvindo nas rádios... Está ouvindo nos aplicativos... Está ouvindo no YouTube... O nosso muito obrigado... Semana que vem estamos aqui de novo... Eu espero que dessa vez eu... Quer saber? Dança e produção... Encerra logo este negócio... Tchau pessoal... Até a próxima semana... Vambora... Vamos para casa... Tchau! Bandeirada... Pirata...